Salve galera! Quero te perguntar uma coisa. O que você faz no domingo à noite? Quero te fazer um convite especial. No dia 26 de março, às 19h15, na Casa de Maria, ao lado da Madeireira do Michigan, nós teremos uma noite especial, chamada Noite do Amigo. É uma noite muito divertida, onde tem dança, oração, e você é nosso convidado para, sei lá, você e toda a sua galera. Bora lá chamar geral para participar conosco? Compartilha esse vídeo. É nóis!